Primeiramente, um salve a todos aqui do canal. Desejo a todos então um feliz, ótimo 2024 a todo o meu público, os amigos, amigas, todos os inscritos aqui desse canal. Vamos brindar então ao novo ano que está para se iniciar. Vou ler duas mensagens. Mensagem de otimismo. Feliz Ano Novo, que nesse ano que está se iniciando, possamos ter muita prosperidade, muita paz, muitas alegrias, que o novo ano traga muitas coisas boas. Desejo a todos então um feliz 2024, um feliz Ano Novo a todos aqui do canal. E a segunda mensagem é que o ano novo traga muita luz nos corações de todas as pessoas do mundo inteiro. Então aqui vai minha gratidão a todos. Um feliz, abençoado 2024, Ano Novo. Vamos então em busca de mais novas conquistas, novas oportunidades, novas metas. E aqui vai o meu muito obrigado a todos que estiveram presentes aqui nesse ano que está se iniciando, o ano de 2023. E a gratidão a todos então. Um feliz, abençoado Ano Novo no coração de todos. E amanhã estarei aqui fazendo o especial, o especial não, o dia de Ano Novo então. Muito obrigado a todos, um feliz, um feliz, abençoado 2024. Último vídeo aqui do ano de 2023. E um abraço e feliz 2024 a todos aqui do canal. E a partir do ano que vem vai ter muitas surpresas aqui no canal. Então não deixe de acompanhar sempre os vídeos aqui no canal. E está vindo novidades, está vindo também a nova camiseta de lendas, o novo quadro que eu estou trazendo aqui no canal. E a partir do ano que vem vai ter bastante vídeos de lenda, vai ter bastante conteúdos diversos, aventuras, vou fazer uma viagem, então vai ter uma surpresa. Então não deixe de acompanhar aqui o canal. Sempre está trazendo novidades, em busca de novos conteúdos, novas aventuras. Então, um abençoado 2024 e um abraço no coração de todos então. E aí